Olá, meus queridos! Tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos sobre o tema Mudança de Fase ou Mudança de Estado Físico, tema relativo ao volume 7, semanas 3 e 4 do nosso Plano de Estudo Tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, relativo ao segundo ano do Ensino Médio Regular. Mas antes que possamos abordar as atividades, peço a vocês, inscrevam-se em nosso canal e ativem as notificações para que fiquem por dentro das novidades que têm sido postadas cotidianamente. Afinal, nós estamos no nosso projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais. E todos os dias são lançadas para vocês na rede aulas com os principais tópicos cobrados pelo Enem. Certo? E vai lá na plataforma, plataformaescolonline.com.br. Lá vocês conseguirão, sim, todo o material de apoio didático que tem sido utilizado nas aulas do nosso projeto Eu Não Erro Mais, projeto Enem. Escola Online em vocês, galera, é sucesso. Tranquilo? Vocês estão prontos, galera? Após a vinheta, vamos trabalhar! Pois bem, gente, esse tema vai abordar mudança de estado físico, certo? Mudança de fase de agregação. Aqui nós temos um gráfico que foi, de certa forma, trabalhado nas semanas 1 e 2 do volume 7. Em função da absorção de calor, nós temos aí a variação da temperatura de uma matéria, de uma substância, certo? Aqui, eu imagino que possa ser a água. Então, observa que quando se tem uma quantidade de calor aqui absorvido, ó, essa água vai passar do estado sódio a menos 20 graus Celsius e chegar até 0 graus Celsius. Absorvendo mais calor, quando essa substância chega a 0 graus Celsius, ao absorver mais energia, que nós temos o patamar de fusão aqui, observem vocês que não haverá, gente, variação da temperatura. Essa energia envolvida vai ser utilizada para mudar o estado físico da substância. Por exemplo, nós temos a água sólida, o gelo, ela vai se converter em água líquida, né? Certo? Então, no meio aqui do patamar, por exemplo, ó, nós vamos, vai coexistir gelo e água líquida. Então, esse patamar de fusão, ele representa, gente, a mudança de estado físico da substância, no caso de sólido para líquido. E para que isso aconteça, requer energia. E é uma energia especial, gente, é o calor latente, né? É a quantidade de calor latente, que é a quantidade de calor envolvido na mudança de quê? De estado físico de uma substância. Gente, esse material converteu-se integralmente do estado sólido para o estado líquido. Absorveu mais energia. Aí ele começa a aquecer. Agora sim, ó, a temperatura começa a variar. Quando sai de 0 graus Celsius e, através da energia absorvida, chega a 100 graus Celsius, aqui nesse ponto, 100 graus Celsius, de novo estabiliza a temperatura. A energia envolvida agora, gente, ela vai ser utilizada para mudar novamente a fase de agregação. O estado físico aí vai passar da fase líquida para a fase gasosa, para o vapor. Mas não é tão fácil assim não, gente. Eu gostaria que vocês observassem, galera, que o patamar de vaporização, que é quando eu tenho a substância passando do estado líquido para o estado gasoso, para o vapor, ele é maior que o patamar de fusão. Então, requer muito mais energia, gente, para você converter a substância do estado líquido para o vapor do que do sólido para o líquido, tá? Então, nós estamos trabalhando aqui, gente, onde eu frisei aqui, ó, nesses patamares aqui de vaporização e difusão, com a quantidade de calor latente. Ou seja, a quantidade de calor absorvida ou cedida pelo corpo acarreta numa mudança de fase de agregação do corpo. Repara que, nesse patamar, a água, estou considerando a água, tá? A substância, ele está passando do estado sólido para o líquido. Então, está mudando o quê? O estado físico, a fase de agregação. Existe uma diferença, gente, entre estado físico e fase de agregação, certo? Fase de agregação é a condição do corpo, só do líquido e gasoso. Estado físico, ele é bem definido por outras variáveis, como pressão, temperatura e volume. Nós vamos ver isso. Mas como que a gente calcula a quantidade de calor? Basta você pegar a massa envolvida no processo que está recebendo ou doando calor e multiplicar pelo coeficiente de calor latente. A quantidade de calor latente é o produto entre a massa, que pode ser em quilogramas ou em gramas, depende do que você estiver trabalhando, multiplicado pelo calor latente, que é a relação entre a quantidade de calor envolvida na variação de um grama dessa substância, mudando de estado físico. Então, cuidado, gente. O calor latente mede a quantidade de calor por unidade de massa necessária para que ocorra alguma mudança de estado físico no corpo. Gente, cuidado, o calor latente de fusão da água, ou seja, eu quero passar a água do estado sólido para o líquido, um grama de água necessita de 80 calorias para fundir, para passar do estado sólido para o líquido. Então, cuidado, eu tenho a massa definida, tá? Agora, se eu quiser fazer o oposto, passar essa água do estado líquido para o sólido, solidificação, essa massa de água, esse mesmo grama, ela tem que liberar 80 calorias. Repare, gente, é que a vaporização, o mesmo grama de água, agora, para sair da condição líquida e ir para a condição de vapor, para a fase de agregação do vapor, ela necessita de muito mais energia, 540 calorias, ou seja, 540 calorias para cada grama de água para que ocorra a vaporização dessa massa de água. Por isso que o patamar de vaporização, gente, é muito maior. Porque a energia envolvida na vaporização, ela é muito maior que a energia envolvida na fusão, beleza? Então, vamos lá. Aqui, gente, ó, mudança de estado físico. Como eu disse para vocês, um estado físico é uma grandeza bem definida através dessas variáveis, pressão, temperatura e volume. Ó, eu tenho a fase de agregação, sólido, líquido e gasoso. Agora, se eu vou mudar do estado físico, sólido, para líquido, está acontecendo a fusão. Agora, a fusão, por exemplo, da água, ela acontece a 0 graus Celsius, quando esse corpo aqui está submetido a um ATM de pressão. Cuidado com isso, tá? Então, a fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Agora, se eu for agora passar do estado líquido para o estado de vapor, vamos ter a vaporização. E a vaporização, gente, é dividida em três partes. Nós temos aí, por exemplo, a evaporação, que é uma situação mais tranquila de ocorrer, não depende de uma temperatura fixa. Nós temos a ebulição, que é quando vocês estão fazendo café lá, que vocês falam que a água tem que chegar a 100 graus Celsius. Gente, 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água quando ela está sujeita à pressão de um ATM. Cuidado aí, quando eu falo em estado físico, eu tenho que observar a pressão submetida aí, tá? Porque a água pode ferver a menos que 100 graus Celsius? Sim, basta a pressão aí sobre a água aí, ó, ser menor que um ATM. Ela pode ferver a mais de 100 graus Celsius? Panela de pressão, galera. Nós lá, colocamos a água imersa na panela de pressão lá, há uma pressão maior que um ATM. Logo, para ela passar do estado líquido para o vapor, requer mais energia. Então, ela vai ebulir a uma temperatura maior que a 100 graus Celsius. Vai cozer os alimentos aí mais rapidamente, né? Gente, você pode passar diretamente a substância do estado sólido para o vapor. Isso é chamado de sublimação. Agora, eu posso pegar a substância no estado de vapor e transformá-la no estado líquido, condensação ou liquefação. E posso pegar a substância do estado líquido e convertê-la para o estado sólido. Eu teria a solidificação. E dá também para você pegar a substância do estado de vapor e jogá-la para o estado sólido. Eles chamam, uns aí chamam de sublimação, ou de resublimação, ou de cristalização. Enfim, então, gente, para chamar a atenção do que eu disse sobre essas variações de grandezas aqui, repara o seguinte. Eu tenho aqui um gráfico que relaciona a pressão com a temperatura, certo? Para que ocorra os processos. Por exemplo, aqui eu tenho um patamar de fusão. O que é fusão, gente? É a passagem do estado sólido para o líquido. Está vendo? Sólido para líquido. Em cima dessa curva aqui, eu vou estar no patamar de fusão. Eu teria uma temperatura definida, não haverá variação de temperatura e a substância estará passando do sólido para o líquido. Então, se você trabalhar nessa pressão, a temperatura de fusão terá esse valor. Se você aumenta a pressão, você está em cima da curva de fusão. Aumentando a pressão sobre a substância, a temperatura que ele funde, a temperatura fundente, aumenta também. Então, reparem você, gente, que a temperatura aqui, ó, de fusão, por exemplo, depende da pressão. Se você continuar aqui, ó, essa linha aqui, você vai ver que, para essa maior pressão, a essa temperatura aqui, essa substância não estará fundindo. Ela estará no estado sólido. Se você pegar a primeira linha aqui, ó, essa primeira linha aqui, ó, e segui-la aqui, chocou aqui. Esse ponto não representa a temperatura de fusão para essa pressão estabelecida. Então, cuidado, galera. Quando nós falamos em estado físico, nós temos que bem definir a grandeza através de pressão, temperatura e volume. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos para as atividades. Vamos lá. Atividade 1. Assinale F. É falso, né? F ou o verdadeiro V em cada afirmativa. Primeira. A água pode evaporar a uma temperatura menor que 100 graus Celsius? Sim. Gente, a um ATM de pressão, a evaporação da água acontece a 100 graus Celsius. Mas, se a pressão sobre a água for menor do que um ATM, nós vimos naquele gráfico lá atrás, a água pode entrar, sim, em ebulição a uma temperatura menor que 100 graus Celsius. Por exemplo, em elevadas altitudes aí, a água tende a evaporar, certo? Ebulir a temperaturas menores. No alto do Everest é bem difícil cozinhar feijão, viu? A temperatura lá de ebulição da água é bem menor que 80 graus Celsius. Fica difícil cozinhar feijão. Vai precisar de uma panela de pressão mesmo. Não sei por que você vai cozinhar feijão lá em cima, né? Mas tudo bem. 2. A sensação de frio ocasionada pela vaporização da água. O que é isso, gente? Passar do estado líquido no estado de vapor. Ela precisa receber energia, não é? Sobre a pele deve a absorção de energia da pele pelo líquido. Gente, ficou... Não sei se ficou um pouco ambíguo, mas vamos com cuidado aí, ó. Gente, ó... Você quer evaporar a água. Aquela sensação de frescor que você tem, né? A sensação de frio, na verdade, ausência de calor, né? Quando você sai da piscina, você tá molhado e aquela água que está sobre o seu corpo é a superfície corpórea, ela é evaporada. Por quê? Qual a temperatura do seu corpo em média? Próximo de 36,5 graus Celsius. A temperatura da água está a menos que 36 graus Celsius. O calor flui espontaneamente de regiões de maior para menor temperatura. Então, gente, a energia da pele pelo líquido? Não! É o líquido que absorve a energia do seu corpo, da pele. Então, isso tá falso. Cuidado com essa sutileza aí, tá? Pelo menos é o que tá escrito aí, ó. Absorção de energia da pele pelo líquido. Não! É o líquido que absorve a energia da pele. Logo, a absorção do líquido, né? Da energia do líquido através da pele. Beleza! C. A velocidade de evaporação da água não depende da pressão externa? Galera, pra água evaporar, ela precisa atingir o que nós chamamos de pressão máxima de vapor. E essa pressão máxima de vapor tem que se igualar à pressão externa, à pressão ambiente. Digamos que a pressão atmosférica aí. Então, o líquido entra em ebulição quando a pressão máxima de seus vapores torna-se igual à pressão externa. Logo, maior essa pressão externa, se a pressão externa for maior, maior deve ser a energia cinética média molecular para fusão, pra que a água aí, ó. É... Desculpa, para evaporação, tá, gente? Não é fusão aqui não. Aqui, ó. Para ebulição aí, ó. para evaporação da água. Não tem fusão não aqui, tá errado. É a ebulição da água, tá? Então, sim, galera, ó. A pressão externa, ela tem influência na velocidade de evaporação, sim. Tá bom? Tranquilo? E, por favor, troquem aqui, ó. Ao invés de fusão, vocês troquem por evaporação, ebulição. Tranquilo? Então, isso aí é falso. Outra aí. Calor latente é a quantidade de energia necessária para provocar mudança de estado físico? Qual a definição de calor latente? É a quantidade de energia necessária para provocar mudança de estado físico? Fica um pouco ambíguo isso pra mim também. Eu vou pela definição geral. Ó. Calor latente é a quantidade de calor que uma unidade de massa, uma massa definida, pode ser um grama, de determinada substância, deve receber ou ceder para uma mudança de fase. Ou seja, o calor latente de fusão da água seria 80 calorias para cada grama de água. Ou seja, dada um grama em água, deve receber cada, viu? É, cada um grama em água deve receber 80 calorias para sofrer a fusão, para passar do estado sólido para o líquido. Então, calor latente é a quantidade de energia necessária para provocar mudança de estado físico? Não. É uma energia aí necessária, né? para fazer uma massa definida dessa substância passar do estado sólido para o estado líquido para sofrer fusão. Então, eu vou dizer que está errado. Ficou um pouco estranha essa afirmação, mas eu vou dizer que está errado porque é uma quantidade definida de energia para certa quantidade de massa definida fundir. Beleza? Outra, a fusão é a mudança de estado gasoso para o líquido? Não, gente. A fusão é o quê? Mudança do estado sólido para o estado líquido, certo? Outra aí. Durante a mudança de estado físico, apesar de ceder ou receber energia, a temperatura da sua substância permanece constante? Sim, gente. Na mudança de estado físico, como eu mostrei para vocês, no patamar de fusão e de vaporização, nós temos lá energia envolvida, mas essa energia não é utilizada para fazer a temperatura tratando do corpo variar. Ela é utilizada para quebrar ligações e afrouxar ligações, certo? Então, isso é verdadeiro. Por mais que tenha energia envolvida, a temperatura se mantém constante. E a última aí. Ebulição e evaporação são duas formas pelas quais uma substância passa do estado líquido para o gasoso? Sim, nós temos a terceira. Ebulição, evaporação e a calefação. Sabe quando você pega uma gotinha de água e joga em uma panela lá aquecida e chega a ferver e a gorbulhar lá? Então, aquela calefação, aquela passagem abrupta do estado líquido para o estado de vapor. Então, evaporação ocorre na superfície do líquido, processo suave, não apresenta temperatura definida. Ebulição ocorre em toda a extensão do líquido. Repara lá que quando a água está fervendo, se tiver um pouquinho de serragem, dá para fazer um experimento desse. Se tiver um pouquinho de serragem dentro da água, você vai ver aquela serragem no fluxo convertivo. Então, ocorre em toda a extensão do líquido e a velocidade é definida. Tá bom? Próxima aí, atividade dois. Um recipiente armazena 500 gramas de água no estado líquido. Sem haver mudança na temperatura da água, repentinamente, todo o seu conteúdo é evaporado. Ou seja, passou do estado líquido para o estado de vapor. Determine a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo desse recipiente. Ele me dá aí o calor latente de vaporização da água. 500 calorias para cada grama em água. Ou seja, cada um grama em água precisa absorver 540 calorias para passar do estado líquido para o estado de vapor. Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando com esse patamar aqui, de vaporização. A temperatura se mantém constante na mudança de fase, certo? Por mais que eu tenha essa quantidade de energia, uma quantidade razoável de energia envolvida. Evaporação, mudança do estado líquido para o vapor, sem haver variação de temperatura. Estou trabalhando com calor latente. Me deu aí a massa, 500 gramas e o coeficiente de calor latente de vaporização, certo? Então, a quantidade de calor latente é o produto entre a massa do corpo e seu coeficiente de calor de vaporização. 500 gramas, porque aqui tem gramas também o calor latente, ó, multiplica 540 calorias por grama. Logo, eu posso escrever 500 dessa forma, 5 vezes 10 ao quadrado vezes 5,4 vezes 10 ao quadrado, concordam? Posso isolar 5 que multiplica 5,4 vezes 10 ao quadrado que multiplica 10 ao quadrado. Eu gosto de trabalhar em potência de 10. As respostas muitas vezes vêm assim. E vocês praticam aí também. 5 que multiplica 5,4 vai dar 27. 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado é 10 à quarta. Então, eu posso escrever isso aqui, 2,7 vezes 10 à quinta calorias envolvidas para a mudança desses 500 gramas de água líquida se converter em vapor. Só que eu posso melhorar um pouquinho isso aí. 2,7 vezes 10 ao quadrado vezes 10 à terceira é o mesmo que 2,7 vezes 10 à quinta calorias. Gente, 10 à terceira é o mesmo que mil, né? Esse K, quilocalorias. Eu substituí esse 10 à terceira por esse K, que é um prefixo, tem um valor fixo, né? E 10 ao quadrado é 100. 2,7 vezes 100. Então, para que haja a passagem, a transformação de 500 gramas de água líquida em vapor, eu preciso aí envolver 270 quilocalorias em energia térmica. Tranquilo, galera? Vamos para a próxima questão? Atividade 3. Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamado de quê? Você colocava a bolinha no estado sólido e, de repente, ela diminuía de tamanho, ou seja, ela perdia massa. Certo? Então, ela passava diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Qual o nome desse processo? Sublimação. Vamos lá. A sublimação é o processo de transformação do estado físico da matéria do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. A sublimação acontece com as substâncias quando a pressão de vapor do ponto de fusão for maior que a pressão atmosférica. Está vendo? Tem uma pressão de vapor de fusão maior que a pressão atmosférica. É o tipo de mudança que ocorre de forma facilitada no iodo, no gelo seco. Quem já viu o gelo seco aí? Se você pegar um pouco de gelo seco, ele vai estar no estado sólido e vai começar a aparecer uma fumaça aí. Vai passar para o estado de vapor, para o estado gasoso. E na naftalina, pois as forças intermoleculares deles são fracas. Então, resposta aí, letra D. explica aí essa variação de volume, de tamanho da naftalina quando ficava lá no guarda-roupa no decorrer do tempo. Próxima questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Primeiro, misturar um soluto com um solvente. Isso é o que, gente? Dissolução. É um processo de dissolução. Você pega um soluto e mistura com um solvente. Outra aí, passar do estado sólido para o líquido. Então, você está passando do estado sólido para o líquido. O nome disso é fusão, né? Três. Passar do estado gasoso para o líquido. Qual o nome disso, gente? Gasoso para o líquido. Você está condensando. Condensação, né? Liquefação também. Condensação. E agora, passar do estado sólido para o gasoso. Isso aí seria a sublimação. Tranquilo, galera? Galera, chegamos ao final de mais um volume aí. O Escola Online está muito contente pelo contato com vocês. Pedimos a vocês inscrevam-se em nosso canal e participem do nosso projeto do Enem. Gente, aulas aí focando no que mais cai no Enem gratuitamente. Aulas ministradas por profissionais experientes. Aproveitem, vá na nossa plataforma, utilize o material didático lá deixado para vocês. Gente, Escola Online em vocês é sucesso muito, muito obrigado pelo carinho de todos. Para vocês, galera, tira a bola em sinal de respeito e carinho, tá? Bye, bye. E aí,